não me diga mais nada eu quero que você vá para aquele lugar eu não aguento mais esse teu surto de indelicadeza está todo mundo trabalhando, dando suor para conseguir dinheiro para pagar as contas está todo mundo estressado por isso não venha você descontar em mim porque eu devolvo tudo em dobro para você